Fratura na costela e observação na UTI. O que se sabe sobre o estado de saúde de Zé Neto? Cantor está bem, estável e consciente, segundo a esposa dele. Sertanejo se envolveu em acidente de carro na BR-153, na noite de terça-feira, 5. O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, ficou ferido após sofrer um acidente de carro na BR-153, em fronteira, MG. O artista foi socorrido e encaminhado para o hospital de base de São José do Rio Preto, SP, onde continuava internado até amanhã desta quarta-feira, 6. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o carro em que Zé Neto estava capotou após uma colisão contra uma carreta. Outros dois veículos se envolveram no acidente, que deixou quatro pessoas feridas, incluindo o sertanejo, conforme a concessionária responsável pela rodovia. Até a última atualização desta reportagem, informações fornecidas pela assessoria de Zé Neto e por seu colega de dupla sertaneja, Cristiano, indicavam que o artista passou por exames e está bem. Veja a seguir os detalhes do estado de saúde do cantor. Cristiano, esposa de Zé Neto, tranquilizam fãs. Após o acidente, o cantor Cristiano gravou vídeos para tranquilizar os fãs. Ele disse que foi até o hospital onde Zé Neto estava internado e que conversou com um amigo. Os exames deram tudo ok. Ele está com muita dor. O acidente foi um capotamento. É forte, afirmou. Cristiano disse ainda que, apesar da gravidade do acidente, Zé Neto sofreu ferimentos leves. Foi só um susto mesmo, disse. Já a esposa de Zé Neto, Natália Toscano, publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo a Deus pelo livramento e ao público pelas orações e mensagens. O Zé está internado e ficará de observação essa noite. Teve alguns ferimentos no braço e três costelas fraturadas, mas com a graça do nosso Senhor Jesus está bem, estável e consciente, escreveu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Zé Neto seguia pela BR-153, sentido Minas Gerais a São Paulo, quando colidiu lateralmente com o eixo de uma carreta que trafegava no sentido oposto. A assessoria do cantor disse que ele havia saído de seu rancho em fronteira MG, com destino a São José do Rio Preto, SP. Após o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, causando interdição do fluxo. Em seguida, outros dois veículos se envolveram na batida. A PRF também informou que, ao todo, o acidente deixou três pessoas feridas. Zé Neto, que estava em uma traio-blazer. Uma mulher, de 28 anos, e uma criança, de 5, que estavam em um Fox. Um casal de idosos, que estava em um Creta, e o caminhoneiro não se feriram. Todos os socorridos foram encaminhados para o pronto-socorro de fronteira MG. Zé Neto foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.